Miguel Vicente recebe onda de carinho, e surpresa fãs, no regresso a casa, muito obrigado. Miguel Vicente conheceu alguns fãs antes de regressar ao Algarve. Miguel Vicente tem estado por estes dias em Vila Nova de Gaia a conhecer a terra natal da namorada. Bárbara Parada. O vencedor do Big Brother 2022 tinha revelado, num direto nas redes sociais. Queria estar na estação de Campanhã, no Porto, para apanhar um autocarro de regresso ao Algarve e que poderia conhecer alguns fãs? Nesta segunda-feira, dia 16 de janeiro, o Algarve usou as historias da sua conta de Instagram para se mostrar com os seguidores e agradecer o carinho. Já estou aqui em Campanhã à espera do meu autocarro e tenho já aqui algumas pessoas. Muito obrigado, afirmou num vídeo partilhado. Ora veja, HTTPS, 2 pontos, barra barra, extremável com barra 1 MKR 0 segundo.